O que tal? O blog de hoje que tem bastante luz e bastante coisa, acabo de sair daqui do glorioso, autentico, maravilhoso Venecia, site desgraçado. Porra, eu perdi 100 doleta no que cheguei, minha irmã, aí logo, agora. Porra, minha, minha, aconteceu de tudo. Ah, não, não, aconteceu de tudo. Na última que eu estava da Wink, com meus últimos 35 doleta, vira 3, 3 e rei, tinha um par de rei na mão e tinha um 7 e um mais. Beleza, quando tinha par de 3 na mão, levou tudo. Eu sou fedido de merda, sou o que eu sou. Gente, buscar um lugarzinho para jantar hoje, graças a Deus, se eu vou conseguir jantar, vamos que todavia. Vou dormir cedo, amanhã pretendo acordar cedo para colocar mais informações. Espero que o Guima esteja indo muito bem. Espero que meu amigo Duca também esteja bem. Então, Tevito de la Zega, caminhando, tá, para trás como sempre. Mas pelo menos tem uma coisa, eu estou para trás, sendo o Leto no Cash Game e aquele torno de horse. Eu falo a verdade, o que tem de gente que está para trás e que está para frente, que brincadeira. Aliás, eu não, 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 tenho Lisboa, tá, conhecido aliás, conhecido com uma sacanagem. Estão chamando-lhe de Torresmo, acho que isso é sacanagem. Dizem que é coisa do Gomes, mas acho que é coisa do Pinduca mesmo, que apelidou-lhe de Torresmo. Beleza, galera, encontrei o Acari e o Parra jogando limite, acho que 30, 60, não sei qual é o jogo que eles jogam lá. E é isso, estou indo para o hotel, amanhã tem mais coisa. Abracinho!